Apesar de você ser pequeno demais perto do desafio como um todo, você tem capacidade, essa gana por fazer algo diferente, traz uma satisfação, uma recompensa gigantesca para a nossa vida. Quando você é criança, você quer ser ou jogador de futebol ou super-herói. Mas você pode ser, de certa forma, um super-herói, ter um poder diferente, que é o conhecimento. O conhecimento é poder. Então, quando você conhece e você tem a capacidade de fazer coisas maravilhosas. Então, esse é o bacana da ciência, é literalmente se achar um super-herói, saber que aquilo que você faz é benéfico às pessoas. Existe um combustível chamado hidrogênio molecular que é ideal do ponto de vista ecológico, porque é uma molécula pequena, com uma densidade de energia altíssima, que quando utilizado, gera água como produto final. Então, imagina, você usa um combustível e tem água pura como produto. É perfeito, certo? Mas fazer hidrogênio molecular não é fácil. O hidrogênio está em tudo, mas combinado a outros átomos. A gente tem que separar, descombiná-lo e recombiná-lo na forma de hidrogênio molecular. A gente precisa só de um mecanismo para isso. Então, a investigação desse mecanismo é a minha área de pesquisa. A expressão de um artista, de um pintor, é o seu quadro, é aquela obra. Então, a expressão de um cientista, de certa forma, é o seu trabalho, sabe? É os projetos que ele desenvolve, são os resultados que ele coleta, a interpretação da ciência que ele faz. Às vezes você pensa algo que ninguém concorda, mas você tem alguma coisa lá dentro dizendo esse é o caminho, é por aí que você tem que seguir. Aí você tenta construir, buscar dados para fundamentar aquilo que você acredita. Então, sem sentimento na pesquisa, não rola.